O Bocão tenta a finta, jogada pessoal na grande área, bateu o cruzado, a chance, toca de cabeça, GOOOOOOOL! O do CRB, na bola cruzada para a grande área, o Bocão fez o cruzamento especial para a grande área. E uma jogada maravilhosa, olha só, ele pintou, fez o cruzamento e a bola tocada de cabeça, direto para o fundo do gol, o CRB faz 1 a 0. O gol marcado pelo Somália, agora 1 para o CRB, 0 para o América Mineiro no finalzinho do jogo. Faz a festa o CRB, com a vitória por 1 a 0 no final do jogo. Olha só, a festa, o gol do Maldário, de cabeça ao Dário, direto para o fundo do gol, fazendo 1 a 0 no jogo. Tchau, tchau!